E lá vamos nós Fala aí galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada Dessa vez, mano, tamo aqui de cena na jungle Mano, eu descobri um bagulho muito da hora Sério Não é que eu descobri Na verdade, meu amigo Lanrox descobriu Falou, mano, grava antes que arrumam isso Eu vou fazer uns itens Quando eu fizer esse item, eu vou avisar pra vocês O que que aconteceu Por que que eu tô fazendo esse campeão na jungle, tá? Fala aí, rapaziada Todos os dias eu faço live na Twitch, tá? Então cola lá que tá muito bacana A gente tá reformulando toda a live Em breve vai ter emotes novos pra vocês Então só brota, é rodil.live Então bora que bora Ceninha na jungle Famosas cenas Vai deixando o like, rapaziada Que é importante pra caramba Se você é novo por aqui, se inscreve, tá? Estou dando inveja aí, doido E rapaziada Na moral Quase 308 mil inscritos Verifica sua inscrição aí Que, né A gente precisa De inscrição Estamos contra o Caim Complicado Complicado Mas eu confio no coração das cartas Mano, esse cara quer querer Mas esse cara quer roubar o Blue Ele não é um Blitz não, cara Vambora Vamos lá Vamos bater aqui O Pai que tá lá ainda É difícil, viu? O que acontece? Nessa conta aqui Eu não falei pra vocês Mas vocês devem ter visto na Na edição do vídeo Na edição Na thumbnail do vídeo Tô com medo dos caras Até aqui, velho O cara roubou meu head O cara Roubou meu head Rapaziada Meu Cristo Deus Meu creme deus pai, velho Meu Cristo Deus O cara roubou meu head, velho Agora azedou O bronze roubou meu head, velho Mano, só azedou Na moral Valeu, Draven Acabou com o jogo Mano, o que eu vou fazer da minha vida, velho? Eu vou pro top lá, velho Depois eu faço o Blue Esperar puxar e vou ver o que eu faço aqui da minha vida Meu Deus do céu, velho Três minutos de jogo Não fiz nada Nenhum campo da jungle É o Chimbinha Do Kandong Mano, eu não acredito nisso, velho Sério, eu não acredito que esse cara fez isso comigo, mano Eu não acredito que esse cara fez isso comigo Mano, eu não acredito, velho Mano, o cara deu o último hit, cara O cara deu o último hit Achei que ele ia sair, tá ligado? É brincadeira Olha lá, morreu de novo, velho Azedou, rapaziada Meu Deus Na moral, velho Mano, sério O que tá acontecendo, velho? Por que, Brasil? Por que eu dei esse azar, cara? Oh, meu Deus do céu, rapaziada Oh, na moral, velho Por que, senhor? Olha lá, o cara tá nível 4, o Kain Eu tô nível 1 Eu tô nível 1, velho Vou vir pra cá O cara gastou o Ignite Ignite Flash Eu não vou fazer o Blue ainda, não, mano Na moral Na moral, eu me recuso Eu me recuso, velho Sério, eu tô triste, mano O Kain com certeza tá fazendo a Long Gate daqui Aí lá no top Meu Deus O cara subiu pro top Nível 2 Mano, será que esse cara não vai vir aqui? Pegar no fio Ótimo, ótimo, ótimo Eu vou voltar pro jogo, velho Eu vou matar aquele boss Aquele aço lá no top agora Desgraçado Que pegou o jogo o Ignite E eu vou voltar pro jogo, rapaziada Confia em mim, velho Confia em mim Vocês vão ver É só o boss do Yassi chegar aqui Meu Deus O cara conseguiu fugir, velho Um aliado foi eliminado Cadê que ele tá aqui? Tá nada Ele tinha Flash ainda, velho Dá pra gente fazer um bait aqui, ó Pega ele Aqui Ele tem Ward esse aqui, maluco Usa Ward aqui, usa Ward aqui, usa Ward aqui Ele não tem o sinal Ele não tem Tá bom Dá pra fazer um bait Esse pack a gente vai perder o dragão do inferno, tá ligado? Ó, Caim fez o bagulho Show de bola Que isso? Que isso? Dois tapas pra torre, eu morro, velho Rapaziada Tamo voltando pro jogo Relaxa Vou comprar até a botinha, mano O Kai tá aqui nível Nível 5 Safe Vou fazer o meu head Eu vou campar esse aço, velho O cara tá com 13 de farm, velho Eu vou campar esse maluco Esse Draven não vai me chutar, cara Sério, esse Draven não vai me chutar É só confiar Dá até pra ir no bot se quiser, ó Pegar uma skill lá Dá uma olhada lá Bicho, ficou travado ali, né? Vai morrer também Safe Jax tá lá no top Eu vou pra lá Vou pra lá Vou campar lá O Draven pegou Pegou aqui O 3-3 Caí em nível 5 Opa Vamos, fio Vamos, fio Falou, fio Opa Tem um Yasu aqui Dá pra virar nele Hum Azedor Tem um Viz Dando a Zeonin Calando isso aqui, cara Ah Sozinha do pé Do macaco, né? Tá, Yasu foi top Vou fazer o seguinte A baseada Fazer esse Blue rápido E vou lá pro top Pegar esse Yasu Mano, já era pra estar Na moral A baseada Lá pro nível 6, velho Ai, que zica, mano Bora O cara morreu, Yasu Vou pegar aquela alma ali, ó Rápido E vou pegar o Yasu Na hora que ele nascer Vou pegar ele ali de novo Que se lasque Vou chutar esse cara, velho Yasu nasceu Tá vindo aqui Trunks Trunks Deixa eu pegar nível 5 aqui, né? Olha lá Desgraçado ali Alô Acabou que deu bom Tem a alma ali Eu tô dando dano, velho Apesar de eu estar nível 5 Eu tô dando dano, velho Show Queria pegar a catapa Mas não consegui Pronto Fingir que eu voltei E vou pra cima desse cara de novo Apesar de que o Jack Sai nível 8 Mas acho que a gente mata mesmo assim Mas eu acho que Tá em top Eu acho que o Caraca Olha o dano, velho Quase que a gente mata Deixa eu realar o cara aqui Rapaziada O Yasu O Yasu não tá jogando Eita Sai, sai, sai capeta Sai capeta Puh Ah, mano Não acredito Tá em Tem um Fizz aqui também Deixa eu comprar isso aqui Bora Vou voltar pro top Tem outro dragão Não quero saber de dragão não, velho Eu vou Eu vou titar esse John Fikerman aqui, velho Quase, velho É que se o Jack Tivesse voltado Com itens Se ele tivesse com itens A gente matava É porque ele precisava voltar, rapaziada Mas não tem problema, não Caim tá nível 7 Tô no 5 Safe Eu fiquei nível 1 Até os 4 minutos de jogo Fui meio tranquilo Ela morreu de novo É uma porcaria Eita Cara, eu vou ter ult Dá pra ir pro top Tô nem aí Leck roubou o meu farm Nossa, mano Salvou, cara Vou só pegar de Vou pegar aqui um Vou pegar um farm de Bores Aqui, rapaziada Aqui é um farm de Bores Desse aqui, ó Safe Ui Nossa Tá ligou a barreira bem na hora da minha ult Falou, Inhaço Falou, Inhaço Que abraço Véi Aí, Inhaço Draven e Omba Meu Red E você que tilta Bora, rapaziada Vamos levar isso aqui Acabou que a gente vai levar a torre Primeira aqui, velho Acredita Você mora aqui Quero o que Fazer esse aronga Acho que o cara fez, né Safe Primeiro eu tô com o item da Diago Rapaziada Vamos fazer agora um item brabo Esse aralto é o Zeke, hein Vamos fazer aqui Caindo, ó Caindo, ó Caindo, tá no meu Red Lux Não vai arrumar nada aqui Tá safe ainda Não vai arrumar nada Perderam tudo Falou, meu amigo Rulado Credo em Cruz Crê em Deus Pai, eu tô tão poderoso Pai, eu tô tão poderoso Meu Deus Mano Mano Tô voltando pro jogo, rapaziada Vai vendo Bora que bora 5, 3, 4, velho Vamos que vamos 29 de farm Dá uma olhada, velho Tô nem aí Vamos fazer isso aqui, ó Esse é o item da maldade Por quê? Vocês vão ver O tanto que eu vou usar meu Q com o Hunan Sério Vocês vão ver quanto que eu vou usar meu Q com o Hunan Vamos agora fazer o Blue Eu não vou fazer Vamos jogar estilo Rato Jungle Faz um campo a cada 2 minutos e ganka, tá ligado? Cadê o Jax? O Jax tá no bote, mano Jax, bora Bora, tio Tari Ixi, matou a Kais O que acontece, rapaziada? A cena, ela tem uma passiva Que quando você dá auto-ataque O seu Q diminui o tempo, tá ligado? Ixi, minha mãe chegou Vou falar com a minha mãe Se liga, rapaziada Empurra o portão, mãe O portão grande Minha mãe não vai empurrar o portão, rapaziada É brincadeira, velho Ela não vai empurrar Eita, o que é isso aqui? 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 Vou usar meu E Muito bom 3 na colheitinha Mano, minha irmã não vai empurrar Minha mãe não vai empurrar o portão, rapaziada Eita, o que é isso? Safe É o crime, é o crime Bei Tô emplacado, velho Eu não acredito nisso Vou de base 1.200 pra fechar o item Bora, rapaziada Mano, esse jogo tá engraçado O cara roubou meu bagulho Na moral, mano Que? Ah! Esse cara de sapo tá de sacanagem Esse cara tá de sacanagem 5% Rapaziada Esse cara tá de sacanagem 100% Rapaziada Vou lá pro top Jacks tem tudo Safe Mano, que bagulho doido Tipo 2 auto-ataque pra torre Acho que eu morro, velho Nada a ver, mano Minha mãe de novo Tocando a campainha Ela sabe que eu ia gravar E ela tá tocando a campainha Assim que ela pode empurrar o portão grande Tá ligado? Ela pode empurrar o portão Da coisa Que tá sem cadeado Que eu deixei já Imaginando que ela ia vir Calma aí Se liga só Ele Pronto É Minha mãe Tá de sacanagem, rapaziada Por isso que as gameplays completas Ficam desse jeito Você É uma caixinha de surpresa As gameplays completas Você nunca sabe o que vai acontecer Nas gameplays completas Pode latir o cachorro Pode acontecer um monte de coisa Agora eu vou mostrar pra vocês Qual que é o B.O. O que que tá acontecendo no Hunan Por que que o Hunan tá da hora pra cena Eu vou mostrar pra vocês aqui Fazendo a jungle Quando eu uso o meu Q E eu uso a Hunan Se liga o que acontece Normalmente é um segundo Se eu faço o Hunan Os três auto-ataques As três flechas do Hunan Tão contando como auto-ataque Ou seja Olha lá Pay Pay Foi pra seis segundos Pay Tá vendo? Eu posso usar Q de novo Olha que maravilha Ó Vocês entenderam a pegada? Ou seja Ela team fight Os cara tá rindo pra cima de vocês Acertou três inimigos Já diminui três segundos Dá dois tiros Você solta Q Dois tiros Um Q Dois tiros Um Q Safe Até agora o Draven Não se prontificou Pelo roubo Que ele me fez Mano Eu peguei mais nível Que o cara Que o Pyke Pyke não Que o Kain Ele tava em nível 4 Eu não Salvar esse cara Show de gameplays Show de gameplays Eu não acredito Eu dei tripulco É aqui Ai mano Na moral Ó Aqui não dá pra usar mana Ah Deram seu render Eu não acredito Velho Puta Tava muito da hora Esse gameplay Mano Tava muito da hora Esse gameplay Cara Os bons Tá me chutando Ultimamente Não é eu que chuta Os caras Os caras Que me chuta Porque um dia se viu O Draven Bater Num head Com sei lá Quanto de vida Tava 60 de vida Ele vai me dar O último auto ataque E pega meu head Olha só por Deus Cara Só por Deus Esse cara roubou Minha jungle Ali depois Sendo o que eu tava fazendo Pegou e jogou Missile Esse cara roubou Meu head Esse cara eu tenho que falar Nem vi ele no jogo direito E o Jax me ajudou A acampar o cara no top Eu vou honrar esse Jax aqui Bora que bora rapaz Vamos ver o dano total Nessa conta aqui Lembrando que eu tô brincando Aqui no bronze Cara Olha como é que pode né Tipo Eu de cena na jungle O cara tava no nível 4 Eu no 1 E mesmo assim Eu consegui ficar com mais nível Que ele Eu peguei nível 11 E ele pegou 9 Tipo What the fuck Ele ainda deu triple kill A partida Gráficos O gráfico de dano Ainda dei 10k de dano Numa partida Tipo No early game Eu não fiz nada Nem farmei a jump Ainda fui Dei maior dano Do que o time inimigo Alegria né Famosa alegria de viver Então eu vou ficando por aqui Rapazes Se você gostou desse vídeo Aqui mano De cena Eu nem sei que título Que eu vou colocar nesse vídeo Pelo amor de Deus É só risada Vocês devem ter cascado o bico Então deixa o like Se inscreve no canal Se você é novo por aqui Comenta Qual conteúdo que vocês querem ver Faz tempo que vocês vão ver Aqui no canal Que eu trago pra vocês Tranquilidade Quer ver gameplay Tiltano Quer ver gameplay Explicativa Raelo Carolzinha Sei lá Deixa nos comentários aí Fechou? Junto a mente com o like E se você tá passando aqui Pra vocês me seguirem Rodos Rodil E eu tô fazendo live também Lá na Twitch Que é Rodil.live Se você digita lá no navegador Você me segue Vai direto pra lá Tranquilo rapaziada É nóis Valeu Fui Fui